Música 57 alunos do 1º e 2º ciclo participaram na 16ª edição do concurso Mentes Brilhantes. Vieram de 19 escolas dos distritos de Viseu, Aveiro e Guarda para participarem na iniciativa do Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Escola Superior de Educação de Viseu. Paralelamente, decorreu o 12º concurso literário Histórias com Matemática, que está na origem de três livros já editados. Com a realização destes eventos, o Departamento de Ciências Exatas e Naturais da ESF pretende contribuir para melhorar as competências matemáticas dos alunos, ao mesmo tempo que se fomenta o gosto pela disciplina. Obrigado. 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 Obrigado.